Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar o microfone Sennheiser sem fio, esse aqui é o modelo XSW2 835, é a cápsula dele, beleza? Então vamos lá, vou abrir a caixa aqui, este microfone já te adianto que está praticamente novo, mas é um usado, tá bom? É um microfone meu, estou vendendo, tá bom? Vou te mostrar aqui, vou te falar o preço no final. Sei que custa R$ 4.500 na internet por aí, mas o preço que eu vou te passar no final, você nunca vai ter na sua vida, então vou te mostrar agora. Se estiver ouvindo barulho aí de construção, o pessoal está construindo do lado aqui, eu não posso fazer nada, mas não vou deixar de gravar o vídeo. Está aqui o sistema, pesadinho né? Olha, o XSW1, lembra que não tem isso aqui? XSW2 é um pouco diferente, beleza? Então ele tem também tem antenas externas, o que garante aí uma melhoria no sinal? É, dá para você colocar em rack também, tem as hastes bem junto aqui, olha, está vendo? As antenas estão aqui você pode utilizar o que mais? O bastão, né? Ah, vai com este com a fontezinha aqui, padrão brasileiro aqui está o bastão esse aqui usa cápsula essa cápsula é 835 então tem a 825, a mais vendida, que é uma baratinha, né? Essa aqui já é uma cápsula mais cara, tá bom? É removível? Não posso remover esse globo aqui, mas a cápsula não então posso usar outra cápsula aqui? Não é, então usa pilhas 2A só abrir aqui o compartimento de pilha e colocar a sua pilha anteninha no fundo e é isso esse microfone, pessoal, foi pouquíssimo usado comprei de um amigo que estava usando, aí ele comprou um top zero agora, bem caro aí ele passou esse para mim mas ele tinha usado só uns não sei, no máximo 5 meses pensei que fosse uns 3, mas acho que no máximo 5 então falou, Denei, quer ficar com ele? esse microfone custa R$4.500,00 aí no mercado estou vendendo ele hoje por R$2.790,00 então é uma ótima oportunidade para você que precisa de um microfone bom na sua igreja ou para você que canta na noite essa cápsula que é muito mais interessante do que a a R$825,00 então vale a pena você conferir Wanderlei, como que eu te compro esse microfone? eu te envio um link do Mercado Livre você compra com o Mercado Livre então o produto chega no conforto da sua casa, você não se preocupa com frete com seguro, com nada chega aí para você tem nota fiscal? não, porque é um produto usado não é verdade? ah, mas eu quero novo Wanderlei dou um jeito de arrumar um novo para você também deixo o link aqui embaixo nas lojas a gente tem 3 então podemos arrumar para você só que aí sabe que o preço vai ser em torno de 4 e pouco beleza? deixa eu te mostrar outro produto aqui também que talvez você esteja precisando aí olha só está vendo este microfone aqui olha é um Shure Cozy MX 418 DC ele tem uma haste bem longa é flexível o cabo é bem longo também liguei tudo na mesa VS2 Pro aqui para quem não conhece mesa VS2 Pro é esta mesa aqui eu ligo um cabo USB direto no meu iPhone estou gravando na câmera frontal e você me ouve aí tudo que eu fizer aqui na mesa vai chegar aí no seu iPhone você pode fazer live o que quiser ligado deste jeito aqui utilizando a interface da mesa estou utilizando o Berg B2 Pro e agora eu vou ligar este microfone para você ter a sensação do áudio dele também também está à venda beleza? é de uma igreja este aqui eu posso te falar que foi usado 3 meses mas tivemos que trocar lá porque o pessoal precisa de mobilidade aonde ele ficava então vamos utilizar um outro microfone com fio e este aqui nós vamos vender custa R$ 4.500 também no mercado aí a R$ 5.000 vamos vender por R$ 3.590 depois de 3 meses de uso para você ter uma noção do som eu vou desligar este aqui eu vou abrir o volume deste para você ouvir ei 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 som oi ei assim então agora você está me ouvindo através do microfone Shure MX418DC ele é um cardioide essa cápsula dele ela é muito interessante porque já vem com essa espuminha e eu posso até mexer com essa espuminha ela tem dois ângulos um ângulo que a espuma fica próxima a cápsula e tem um ângulo um ângulo que ela fica mais distante além disso ele tem um mute aqui olha essa luzinha então se eu pressiono aqui ó ei 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 eu posso multar este microfone percebe que essa base aqui é de aço então você coloca em cima da mesa isso não vai ficar movendo muito interessante esse microfone está à venda disponível para você que precisa de um microfone show top zero para a sua igreja é um Shure beleza cabo grande e a haste é grande também então fique tranquilo que você não vai ter problema nem com cabo e nem com haste para você ter que ficar lá pertinho do microfone não precisa e a captação dele por ser cardioide também vai focar mais nessa região então você pode falar de longe que não tem problema igual estou falando aqui ó um palmo de distância da cápsula do microfone provavelmente você está me ouvindo perfeitamente aí na verdade então pessoal dica de hoje dois usados um Sunheiser XSW1 ou XSW2 com a cápsula E835 e o Shure Coase para você utilizar aí na igreja no fórum no teatro câmara prefeitura senado câmara dos deputados onde você quiser e você pode ter esse áudio de qualidade vou até colocar um efeito aqui é colocar o efeito 8 da mesa VS2 Pro ela só tem 82 efeitos beleza vou colocar aqui na minha voz EIS então agora você já está ouvindo a minha voz com um pouco de efeito você pode ter som de qualidade utilizando os produtos VS2 Pro e Shure ou Sunheiser beleza então me fala aí se você precisa eu te envio o link do mercado livre e o produto chega no conforto da sua casa beleza um abraço mas garanta logo porque som só é somente um né dois microfones então um Shure e um Sunheiser um abraço e até a próxima met chau chau